Olá, eu sou a primeira? A primeira? Convidada especial? Yes! Oi, tudo bom? Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, que é a Dayane Belarmino. Olá, tudo bem? A Dayane, então, é minha amiga, minha aluna, fala inglês very well. E hoje nós estamos aqui para falar do livro dela, Obsessivo. Obsessivo, olha que lindo. Então, para falar de Obsessivo, ninguém melhor que a própria autora, eu acho. Obsessivo, eu acho que... Obsessivo, nada melhor do que usar um exemplo bem comum, bem corriqueiro, dia a dia. Um exemplo das duas. Você não sabia, mas eu já te conhecia. Alguma coisa em você chamou minha atenção. Foi o meu sorriso? Quem sabe? Então, eu pesquisei a respeito de você. Eu vigiei você. Eu vigiei os teus amigos, a tua família, a tua rotina. Eu me aproximei, fiz amizade. Virei tua amiga, virei tua aluna. Ui! Eu estava obcecada por você. Então, eu fiz amizade, eu me aproximei. Eu fiz você confiar em mim. Me trazer para dentro da tua casa, para dentro do teu circo. Eu joguei a isca. Quando você caiu, eu joguei a rede. E quando eu cansei da brincadeira, você não existe mais. Então, isso é obsessivo. Basicamente isso. É a história de alguém obcecado por alguém por algum motivo. E que ele vale a pena. É bom? Suspeita. Sou suspeita, mas é bom. Eu também sou suspeita, eu acho, para falar. Mas... Eu fui, tipo, uma das primeiras pessoas a ler. A primeira? Eu acho que foi depois de mim, a primeira pessoa. Eu acho que foi você, assim. Uh, que legal. Eu li em dois dias. Porque foi assim, eu precisava saber o que estava acontecendo. Porque era muita loucura. É um pouco chocante, dá para falar isso. Ele já começa tremendo nas bases, entendeu? Tu já lê e já fica... Bom, eu acho interessante que a gente avisar, assim, para as pessoas. É chocante. Teve uma pessoa que leu... Acho que esperando flores e rosas, sabe? Não tem flores e rosas. É um livro de suspense. Chocante. E a pessoa disse para mim que achou bem, assim, interessante, muita ação, muito... Mas achou estranho o final. Esperava um final feliz. O final não é triste. Dependendo de qual dos personagens você analisa, sabe? Não, eu acho que é um final... Ele é satisfatório. Mas também é um final que tu fica assim... O quê? Senhor? Não. Sim. Eu acho que o motivo de por que as pessoas pensam que é flores e rosas é porque tu é uma pessoa muito doce, muito amigável, tem esse sorriso bonito. Eu acho que as pessoas esperam, enfim, um romance ou esperam flores e rosas. Aí não é bem isso. Uma faca com sangue. O que vocês querem? Flores e rosas? Não, né? Eu escrevi realmente para surpreender mesmo. Para fugir do clichê. O obsessivo não traz esse final, digamos, feliz, casamento, rosas e flores. Mas, com certeza, é um final bastante interessante sobre até onde vai a obsessão de uma pessoa. Conta para nós, então, como é que foi, assim, o teu, digamos, como que a Daya Leitora começou. A Daya Leitora começou criancinha com os dívidos da Mônica, sabe? O que me levou para esse lado do suspense foi o romance. Eu leio tudo, eu leio romance, eu leio ficção, eu leio... E o primeiro livro de suspense que eu li faz muito tempo. Eu não lembro o nome, não lembro o autor, mas aquela história me marcou muito. Ela era uma história de suspense sobrenatural. Uma mulher, que ela era mãe solteira, e ela recebeu de herança da avó dela um casarão, muito antigo. E o casarão era mal-assombrado, e daí, dali em diante, a coisa toda desandou. E eu, para mim, poder ler o livro, eu tinha que me esconder debaixo do cobertor, com a anteninha de madrugada, porque eu tinha que saber o que ia acontecer, meu Deus! Mas a minha mãe não me deixava ler, sabe? Mas por que a mãe não me deixava ler? Era assustador. Ah, ela ia ter pesadelo, ia correr para o quarto da mãe, mas... E é interessante, porque não é o meu tipo de leitura, né? Porque eu não sou do terror, dessa coisa, assim. E aí... Mas aí, claro, livro da amiga, como é que não vai ler? E aí, eu pensei, não, vou ter que ler, né? E eu acho que não é muito, assim, do tipo terror assustador, digamos. Não que dá susto. É mais, assim, o choque mesmo. Sério, é isso que aconteceu? E um pouco também, acho que, do nojo de se questionar até onde o ser humano vai com as suas loucuras e com as suas obsessões. Como é que veio a ideia para escrever Obsessivo? Aquilo, sabe quando dá aquele clique, tipo, me veio a ideia... Não, eu vou escrever sobre um serial killer. E ele foi surgindo aos pouquinhos. Então, Obsessivo foi algo que foi surgindo... Foi acontecendo. E então... O resultado tá aí. E nessa quinta-feira, dia 26 de novembro, vai estar acontecendo o lançamento, é isso? É promoção especial, tá? Leva o livro, autografado e ainda o marcavado. Olha só. Vai ser no Centro de Convivência e Diversidade, aqui em Horizontina, às 7h30, na quinta-feira, dia 26 de novembro. Não percam. Então, pessoal, vão lá para prestigiar a Daia e o livro dela. Fazer uma noite da literatura na nossa região, que eu acho que, né, precisa ser valorizada. Pessoal, então, Obsessivo, da Daiane Belarmino, eu já garanti a minha cópia. E a Daiane está também dando para o canal mais uma cópia, que vai ser o nosso sorteio de Natal. E tudo que você precisa fazer para participar do sorteio é estar inscrito no canal. Então, o sorteio vai ser realizado no dia 15 de dezembro. E para participar, então, tem que estar inscrito no canal até o dia 14 de dezembro. E aí a gente faz o sorteio e já envia para a pessoa o livro autografado, bonitinho, com nome e tudo mais. E a pessoa já pode, daí, desfrutar dos horrores, dos choques, das loucuras de Obsessivo. Então, pessoal, contamos com a presença de vocês para ir lá no lançamento do livro da Daia, Obsessivo. Para prestigiar essa obra super legal que ela está lançando aí. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um canal tão bonito como esse, que tem convidado especial como essa. E tem sorteio de livro muito bom. Então tá, pessoal, era isso e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Sabe que eu deitei de noite e depois, quando eu li, tipo, estava tudo bem. Estava tudo bem. Aí... Escreveu e sobreviveu, então... Então... Tchau!